Comprei coisas na FIFA Coizone galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição E usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Aqui é o Flamengo Cavite do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, mais uma vez molecotes Do nosso modo carreira, jogador com o MILKzão da zoeira, né galera? É um baita do MILK da zoeira esse aí, né galera? Ele tem aí, ele não é gordo, tá galera? O pessoal fala que ele é gordo, ele é grande só, ele tem ossos largos, rapaz E galera, é o seguinte, no último vídeo a galera lutou de trocar o uniforme, né? O número da nossa camisa, claro, né galera? Nós estamos usando a camisa número 11, por que camisa número 11, MILK? Simples galera, a gente tem 118 mil inscritos Quando a gente tiver 120 mil inscritos, a gente troca pra número 12 Quando a gente tiver 130 mil inscritos, a gente troca no número 13 Quando chegar a 200 mil, se um dia a gente chegar a 200 mil, a gente não vai chegar a 200 mil, vai demorar Mas vai chegar, a gente vai pra camisa número 20, beleza? Então se você quer ajudar aí galera, já se inscreve se não é inscrito E muito importante, deixe seu like, beleza? Vamos mudar a chuteira galera, faz tempo que a gente tá usando essa chuteira aqui galera Essa chuteira, essa chuteira Hoje eu tô com uma voz muito boa A gente tá há bastante tempo com essa chuteira galera Então vamos botar uma mais legalzinha aqui Olha, gostei dessa verde aqui Vamos com essa verde mesmo E beleza galera, vamos dar uma olhada aqui A gente tá na época de transferências, na época de amistosos Então não tem porque a gente olhar a tabela ainda né Então vamos lá pessoal, pro primeiro amistoso Contra a equipe aí do Ant-Frankfurt Vamos nessa Vamos ver o uniforme azul deles E beleza galera, vamos lá pro jogo então Com Agbon Lahore Acho que é assim que o pessoal me ensinou Eu tinha falado certo né galera, Agbon Lahore É isso aí eu acho E vamos que vamos nessa No Vidya Park Pra jogo entre Aston Vida, Aston Villa e Frankfurt Vai rolar a bola, vai começar Vamos já com aquela jogadinha secreta Rrrr, rolou a bola valendo o jogo galera Já puxei na minha jogada secreta Aquela jogadinha que sempre dá perigo Do pai do mil que da zoeira que ensinou ele Ele vai usando agora A marcação apertou Meteu o pé esquerdo O zagueiro tira de lá Olha a equipe adversária Bola na área, olha só A bola voltou, bateu Gol 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 Da equipe do Frankfurt Olha só a complicação A perna de esquerda, nossa, meteu uma canhotaça ali Ficou impossível para o goleiro Da nossa equipe fazer a defesa E abre o placar para a equipe do Frankfurt E o Milk Dazueira já tenta responder na velocidade Cortei para lá e para cá Tirei do marcador, bateu Para fora Faltou pouco Galera, faltou pouco Galera Olha só por onde essa bola passou Olha o Milk Dazueira Deixei nosso jogador na cara do gol É só fazer, bateu na trave Pera aí, olha o nome do cara O Sispica, ah esse cara é Pocpica Rapaz, caramba Mano, o jogador da nossa equipe Perdeu o gol muito na cara agora Sério, era só ele fazer o gol Galera, deveria a gente ter pedido a bola lá em cima Meu Deus do céu Cara, cara ruim para eu perder um gol desses Rapaz Olha o Milk trazendo a bola Cortou para lá e para cá Passei do marcador Deixei na cara do gol Olha lá o Sispica se atrapalhou A bola voltou para o Milk Cortei o marcador Ai, eu não acredito Galera Mano, resbalou meu dedo aqui Deu no... Olha, mas bateu muito fraquinho na bola E foi o suficiente para ele fazer essa bela dessa cagada agora Olha o Milk Vindo para o ataque com a bola dominada Cortei o marcador Bela jogada Tentei bater para o gol A bola voltou Com o Bia Biani Olha só o lance O Milk da Zoera recebeu Passa... Ah, velho Para Olha só, cara O meu time tira a bola de mim mesmo, cara Aí fica tenso, né, time? Olha só o Delphi Trouxe a bola com o Benete Benete pedi a bola Desanimei, galera Desanimei Como é que o cara me tira a bola de mim ali, velho Pelo amor de Deus Olha o Milk passou pela marcação Botei na área Só fazer o gol Travado na hora do chute Atirar escanteio Pode vir a chance num cabeceio, galera Vem bola na boca do gol Cruzamento feito A subida do Milk de cabeça Zuma Zuma E o nosso goleiro está dentro da área, galera Vem bola na área de novo O Milk subiu de cabeça Para fora É tiro de meta, galera Chegamos aos 90 Ainda bem que é amistoso, né, pessoal? Mas fica um cenário preocupante Porque a gente perdeu um aqui Que é essa aqui, por enquanto E empatamos duas em 1x1, galera E todos os gols foram meus, pessoal Eu fiz os dois gols nos três jogos que a gente jogou Isso me deixa preocupado Porque meu time não finaliza bem as jogadas E isso não é bom Porque a gente precisa do nosso time bem, cara Olha só Agora o cara podia ter muito bem tocado o rasteiro A bola, mas ele preferiu dar um toquinho por cima Fica preocupante o cenário Mas é isso que eu queria, galera Um time difícil de jogar E vai ser tenso essa temporada Agora sim vai começar o Campeonato Inglês, galera Vamos ver qual é a equipe que a gente vai pegar de primeira Não sei se é o Campeonato Inglês ou se é a Copa ainda Tem essa questão também Vamos avançar aqui no Campeonato E ver aí, galera Quem é que a gente vai enfrentar na primeira partida Beleza? Vamos avançando aqui Nossa, pegou um mês aí Sem jogos Caramba, galera Tá demorando aí pra aparecer o jogo Manchester City Conversa com o Real Madrid sobre o Rodrigues Olha o Ramos Rodrigues aí Tem chance de ir pra equipe do Manchester City, cara Que time massa que vai ficar o City aí Vamos lá Com o Agüero Nossa, tem o Agüero O Ramos Rodrigues Nossa, o Real vai ter um jogão, hein Vai ser um time massa O Jovetito também E a primeira equipe que a gente vai enfrentar, galera É a equipe do Everton, mano Vamos jogar contra a equipe do Everton Estou na equipe titular Vamos tentar começar bem o Campeonato Com uma vitória Vamos pra cima deles, galera Vamos jogar de vermelho mesmo Contra o Pre... Opa, uniforme preto Uniforme preto Cadê o uniforme preto? Pera aí, galera Aqui contra o uniforme preto Tá aí, beleza Agora sim Vamos lá pro jogo, galera Vamos buscar a vitória Agora sim é que vale, mano Agora vai valer, ponto Vamos nessa Então vamos que vamos nessa, pessoal Para a partida O áudio bugou, galera Mano, não sei se é a TV O áudio do jogo bugou Tá sem som de torcida, galera Que que é isso, mano? Meu Deus, vamos nessa Vamos ver se eu consigo arrumar Vou apertar Start aqui Pra ver se eu consigo arrumar O áudio da torcida aí Olha a bola na área Subida de cabeça A bola voltou A bola vai pra fora, jovens É, galera Ficamos sem o áudio da torcida aí Vou ter que botar a música de fundo Porque senão vai ficar esquisito Jogar só com a minha voz Minha voz já não é tão bonito Aí vai ficar ainda com Sem som da torcida Fica tenso, galera Mas o importante é que a equipe dele Já começou no ataque Já começou assustando Olha o Aguibola Rora Aí pro Milk da zoeira Vou trazendo a bola A marcação fica em cima Nossa, olha só Deu sorte Aguibola Rora Toca aqui É só fazer Pra fora Eu não acredito Eu não acredito, galera Que eu perdi esse gol O Howard tava vencido, velho Não acredito Olha o lançamento Que baita bola O Milk da zoeira Vai ficar de cara pro gol Vai fazer Bateu Howard Howard pegou Vai, galera Tô perdendo muita chance Lá vem bola na área Olha só a subida de cabeça Howard sai do gol Perdi mais uma chance Só duas chances Que eu toquei no lixo Aí o técnico vai ficar brabo comigo, galera Eu tenho que começar A acertar esses gols aí Porque senão vai ficar Terço pro meu lado Tem o Bia Biani Na reserva louco pra entrar E aí eu tomei Um carrinho bonito agora Vamos lá, galera Aquela jogadinha secreta Lá vem o Milk da zoeira Passei Fiquei de frente Atirou Howard Caramba Galera Mas tá caindo tudo pra perna esquerda Eu tinha todo o espaço Tentei puxar pra direita E o Milk foi com a esquerda Para de chutar com a esquerda Que tu não é talentoso Tu não é o teu pai, Milk Tu é o filho do teu pai É, vai, vai É mesmo que ele é o filho do pai dele Mas ele não é o talentoso O Milk da zoeira original Ele é o Milk da zoeira monstrão O Milk da zoeira júnior Mas tá difícil, galera Tá difícil E veio aqui Bola horror com a bola dominada O Milk pediu Trouxe Carregando, carregando Passei Ai, droga Tirou a zaga A bola voltou Westwood Com o Delphi Ah, time Oh Gool Do Everton Caramba, mano Foi um cruzamento tão lindo Que eu não esperava Que fosse gol, galera Olha o que essa bola viajou E olha onde esse cara Meteu essa bola de cabeça É gol da equipe adversária E as coisas vão ficando difíceis Pro nosso lado, galera Mas vamos lá, Milk Vamos lá, Milk Na tua jogada, Milk Na tua jogada, Milk Caramba, galera Tá muito difícil as partidas, velho Voltou pra nossa equipe Olha o domínio do Milk Deu certo Ainda trabalhei a bola com o Delphi Esse é muito ruim, esse jogador, ó Esse tal de Delphi É um lixo, cara Ele é muito ruim, cara Olha Só lá vem a nossa equipe com a bola Troque de bola Milk da zoeira Recebeu Vamos levar na individualidade, galera Tem que levar na individualidade nesse time Tô meio cansado aqui Fica mais difícil Trabalhei a bola com ele Com o Delphi Tá aí o Delphi, ó Olha o Delphi Trabalhou com o Milk Toquei em cima Pra ele Bia Biani Trabalhou a bola com o Charles Gil Bateu fraco Bateu pra fora Olha o Milk Trouxe a bola Vou entrar na grande área Dribblei Humilhou o adversário E o outro zagueiro salvou O outro zagueiro salvou Vamos pedir a bola aqui atrás Vai rápido Rápido Lançamento pro Milk Deu certo Bate pro gol Milkão Abatiu Sai da frente Zagueiro A bola não quer entrar Galera Não quer entrar E não adianta, velho Ah, e o marcador vai chegar em mim aqui ainda Não acredito, cara Deu tempo do marcador chegar Deu certo Olha o Delphi, mano Olha esse Delphi Cadê? Demite esse Delphi Manda pra rua Pelo amor de Deus Só cagou no jogo Esse tal de Delphi, cara Também Não pode falar muito Que eu errei tanta chance Que meu Deus do céu Na verdade eu errei duas chances Claro As outras tudo eu criei Mas foi tenso, galera Foi tenso O time tá numa situação ruim Eu não consegui ganhar uma ainda Termina o jogo É o primeiro jogo recém Mas 1x0 Estamos sete vezes contra quatro Derrota, galera E o nosso time não começa bem não Pro campeonato, hein, velho Muito pelo contrário, né Como diz o Neto Diga-se de passagem Muito pelo contrário Começamos bem mal E aí fica tenso, galera Vamos ver como é que ficou a temporada Ah, vai ter o Oroliga aqui, galera A gente deve ter ficado no meio da tabela lá Não devemos ter ficado muito mal não Mas também não ficamos muito bem, galera Eu vou me despedir de vocês aqui, galera Agradeço demais a sua companhia até aqui Por ter assistido o vídeo Ter gostado aí Acho que vocês gostaram, né, galera Não gostaram tanto por causa dos resultados Mas devem ter gostado aí Porque sabe que dá trabalho Porque trazer esses vídeos pra vocês, galera A gente ficou na décima nona colocação É isso aí Vamos despedir de vocês Aquele abraço, jovens Falou e fui, Mito! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.